Eu já falei essa parada pra vocês, que eu sou apaixonado em grandes narrativas, em grandes histórias, em grandes, assim, contextos ali dentro do futebol. Eu acho que narrativas potencializam muito esportivamente disputas, sabe? E se tem uma narrativa que eu me amarro nessa temporada, adoro, acho foda, é a narrativa do Christian. O Christian, a gente chegou a ser despedido do Christian, não sei se você lembra. O Christian chegou a ser vendido ao Bahia. O Atlético liberou o Christian, pode assinar, meu filho. E por uma questão de exames, enfim, por uma questão de acerto ali do Christian com o clube do Nordeste, com o clube baiano, acabou não tendo acerto. O Christian voltou naturalmente, era um jogador que aparentemente a comissão se mostrava disposta a sempre utilizar, né? Porque é bom o jogador, é muito bom o jogador. A gente tá falando de um jogador de qualidade, de senso de decisão, um jovem. Então, assim, a venda que foi esquisita. Não foi esquisito o fato do Atlético querer reutilizar o Christian. É a coisa mais natural do mundo você olhar pro Christian e falar, eu quero contar com esse jogador. Mas existia uma apreensão ali de não conseguir fazer outra venda, existia uma apreensão ali financeira no começo da temporada. Acabou sendo a venda do Abner, a venda que o Atlético conseguiu fazer e, enfim, potencializou ali financeiramente o clube que tivesse mais conforto ao longo da temporada. E eu vejo esse Christian quase vendido, de muito potencial, mas quase vendido. Hoje ele surge como uma possível solução pro Atlético. Eu vou dizer até mais. Eu acho que o Christian surge como uma provável solução pro Atlético. E é interessante acompanhar essa mudança de perspectiva. É um cara que continua não tendo muitas chances, sabe? Mas é um cara que, conforme o desempenho dos nossos pontas vai caindo, e conforme também as características do Vitor Bueno se comprovem insuficientes ali pro jogo competitivo, o Christian vai aparecendo mais. Ele vai aparecendo mais. Ele vai entrando mais em pauta. Ele vai sendo mais levado ao Paulo Turra e que o Paulo Turra leve a ele a minutos dentro de campo pra que ele possa se provar. E eu acho interessante uma parada. Não é um Christian segundo volante que a gente tá pensando, tá? Eu quero deixar isso claro. É um Christian que vai ter que se reinventar pra poder ser muito útil ao Atlético e pra poder escrever essa nova história. Um Christian segundo volante seria importante? Seria. Mas hoje você tem Fernandinho e Eric ali extremamente estabilizados como segundo volante. Eu penso, e acho que internamente se pensa, um Christian mais à frente. Um Christian mais próximo do gol. Um Christian que possa potencializar ali algo que ele tem muito legal. Jogo curto, finalização, gol. É um cara que, por exemplo, tem uma média de gols, se eu não me engano, até a última vez que eu fiz a conta, maior que o Bruno Guimarães na história do Atlético. Então por que eu não aproximar esse cara do gol? A gente vai falar sobre isso. Mas antes eu preciso dar uma dica na KTO, né? Porque a gente tá focando no Christian, mas a gente tem que sempre trazer uma odd pra vocês focarem também. Atlético e Goiás. Eu acho uma odd muito boa, tá? Começo de campeonato brasileiro. Eu acho que não vai ser um jogo tão fechado. Até pelo que o Goiás vem apresentando na temporada. Eu sei que mudou de treinador, mas é um time que, querendo ou não, nesse primeiro momento se mostrou ofensivo. Não necessariamente eficiente, mas ofensivo. O Atlético na temporada passada é um duelo até de times um pouco parecidos. Fez 3x0 no primeiro tempo, nos primeiros 30 minutos. Então, assim, é uma odd que eu acho que tem muito valor esse 1x40 pra um gol no primeiro tempo. Se você quiser empolgar e botar mais de um gol no primeiro tempo, aí a escolha é sua. Eu acho que o foco desse vídeo é trazer essa odd aqui. 1x40 mais 0.5 no primeiro tempo, sabe? Agora a gente pode voltar a falar do Christian, que é um cara que tá em foco. E eu vejo o Christian, e eu vejo essa possibilidade do Christian jogar um pouco mais à frente. Mas eu sinto que o Christian, ele é uma peça... Tem um exemplo muito claro no futebol brasileiro. Tem um semelhante ao Christian muito claro no futebol brasileiro. E esse cara é o John Arias. O John Arias, pra mim, é um dos melhores jogadores do Brasil. Eu acho que pra qualquer pessoa que acompanha o futebol brasileiro, é muito fácil perceber o impacto que o John Arias tem hoje nesse ótimo Fluminense. Mas se tu para pra pensar, o Arias, em outros momentos, você era visto como esse segundo, terceiro homem de meio campo, em alguns momentos jogava aberto, mas não era esse cara tão avançado, sabe? Foi um cara que foi avançando, foi se aproximando do gol e acabou dando muito certo. Aí eu penso nas características. O que você precisa de ter de característica pra jogar perto do gol? Capacidade criativa. O Christian, ele sempre teve capacidade criativa muito legal, sabe? É fisicamente um cara legal, tem quase 1,80m, um garoto jovem. Acho que ele consegue, sim, por ali. É um cara que vai atuar numa zona mais congestionada, ele tem bom jogo curto. Ele não se sente muito pressionado quando a marcação vem pressionar. Quando a marcação vem pressionar o Christian, ele sabe se virar bem. É um jogador que tem boa entrada na área. Sabe fazer a leitura de espaços bem pra estar sempre entrando na área. E eu acho que isso justifica, por exemplo, a quantidade de gols que o Christian tem. É um cara que tem uma boa finalização de média e longa distância. É um cara que tem um, dois rápido, então assim, pode se posicionar pra explorar profundidade nas costas da defesa. Então assim, véi, eu acho que todas as características do Christian fazem sentido pra gente ter um Christian mais à frente. Sei que eu já falei que eu preferia o Christian como rolante do que necessariamente jogando mais à frente. Só que a partir do momento que você tem pontas produzindo tão pouco, a partir do momento que você tem Terence e Christian historicamente se entendendo muito bem. Desde a época do Antônio Oliveira, sempre quando o Christian tava em campo, o Terence crescia de rendimento. A partir do momento que você tem um Christian com um senso de decisão bom, já decidiu grandes jogos pro Atlético ali em contextos difíceis. Obviamente a gente lembra muito o jogo da LDU, mas teve jogo contra o Jorge Wilstermann e tal. Um cara que já passou muita coisa pelo clube. Um cara que tá doido pra jogar. Então assim, pra mim o Christian é uma escolha óbvia. Pra mim o Christian é uma escolha óbvia. Eu não sei se pro Turra essa escolha parece tão óbvia. Parece que ele ainda quer dar oportunidade pra Canobi e Coelho. Mas aí entra outro ponto. O protagonismo que a gente fala de ter no meio campo. Sabe, a gente disputou boa parte do primeiro momento ali do Campeonato Paranaense com dois meias. E eu entendo o Turra não querer botar o Vitor Buena. O Vitor Buena tem um problema defensivo sério. E até nisso, o Christian ele sabe entrar, recompor, marcar, se posicionar melhor. Então a gente tá falando de um Christian que, defensivamente, entrega mais do que o seu principal concorrente criativo. Na hora de construção de jogadas, eu acho que ele apresenta mais do que os pontas. E na hora de finalizar as jogadas, eu acho que ele apresenta mais que todo mundo. Então assim, comparando com o Canobi e Coelho, comparando com o Vitor Buena, comparando com o Bigode, comparando com o Thiago Andrade, comparando com qualquer um. Você botar o Christian mais no meio, ali como meia e direita, podendo associar com o Kelvin. Tendo perna de cruzamento, mas perna de batida. Mais próximo do Terence. Eu sei que esse jogo Terence não foi relacionado, mas num contexto ideal, mais próximo do Terence. Um cara que tem gol, um cara que entra e sempre ajuda. Um cara muito motivado pra entregar. Ah, porra, velho. Assim, eu não sei que argumento precisa mais pra defender e pra dizer que o Christian merece estar em foco. Sabe? Eu acho que cada vez mais os pontas tendem a perder força no futebol. E grandes jogadores de meio campo tendem a ganhar força no futebol. E o Christian eu vejo como um grande jogador de meio campo. Chegada na frente, finalização, enfim. Um cara que eu quero sempre ver em campo. Um cara que eu sempre quero ver em campo. E hoje, nessa busca por soluções pra esses problemas que a gente tem no lado do campo, eu vejo o Christian sendo uma boa alternativa, tá? E, repito, uma grande história. Uma grande história de quase vendido a solução de uma posição polêmica, podemos dizer assim. Foda, cara. Futebol tem dessas.